A pauta hoje é aqui na Aviva Clinic, que fica aqui no Plaza Avenida. E hoje é o dia da inauguração de uma clínica que vai trabalhar com harmonização facial. Eu estou ao lado da proprietária, que é a capitã, que é a Dênia. Dênia, muito sucesso e seja muito bem-vinda ao Plaza. Obrigada. Obrigada, Malu, pela presença. Muito feliz, feliz pela nossa loja, feliz pela presença de todos que estão aqui hoje conosco, nos prestigiando e comemorando esse nascimento de um novo modelo de negócio. Bom, aqui você vai fazer a harmonização facial, que é a bola da vez, tendência total. Todo mundo quer ficar bonita, né? Num atendimento especial, um atendimento de shopping, né? Sim, o nosso modelo é modelo shopping. Aqui nós vamos trabalhar com botox, preenchimentos, vamos ter tratamento para melasma. Nós também teremos tratamento para vazinhos, tá? Secagem de vazinhos, vamos ter skin booster, vamos ter também outros, vários outros procedimentos. Convido todos para estar vindo e nos prestigiando, por favor. É de segunda a segunda? De segunda a segunda, horário comercial de shopping, tá? Das 10 da manhã às 22, horário normal. De domingo também nós vamos trabalhar no horário comercial do shopping, venha nos visitar. Quer dizer, não tem mais desculpa para não se tratar, para não ficar bonita, porque você pode vir em horário... E homem também é bem-vindo, né? Homem, super, super bem-vindo. Venham nos prestigiar, venha conhecer o nosso espaço, venham conhecer os nossos profissionais. Nós fizemos questão de ser profissionais todos credenciados, todos com harmonização facial. Venha nos conhecer, homem, mulher, todo mundo. Está super convidados, viu? E você vai se surpreender porque tem uns precinhos aqui fantásticos, todo mundo pode, né? Exatamente. Hoje ninguém mais vai falar que não vai poder fazer botox, tá bom? Além dos preços super diferenciados, tá? Nós também vamos ter uma forma de pagamento aí super diferenciada. Então vem aqui, venha conhecer, venha fazer uma avaliação que é gratuita, tá bom? Venha conhecer o nosso espaço e nos prestigiar, fazer um procedimento. Inaugura hoje aqui no Plaza Avenida Shopping a Aviva Clinic, que é uma clínica que vai ter harmonização facial, aquelas coisas maravilhosas que a gente ama para ficar bonita. E eu estou aqui ao lado do Dr. Calil. Dr. Calil, com um currículo maravilhoso, sei que você dá aula fora, é especialista e treinou todo o pessoal aqui, né, doutor? Pois é, pois é. Treinei ali o Dr. Ari, as doutoras que vão estar fazendo a intradermoterapia, que vão estar fazendo os preenchimentos. E realmente a clínica veio com uma ideologia diferenciada. E é por isso que eu estou abraçando e estou dando meu nome aqui para essa clínica, porque realmente ela veio com uma ideologia que me agradou. Bom, você fez especialização fora, veio com toda uma expertise? Sim, eu fiz meus cursos aqui no Brasil, na verdade, e hoje eu estou dando aula fora. Me chamaram para dar aula em Harvard, no Instituto Marque. Então a gente está levando aqui do Brasil a harmonização para fora. Inclusive, hoje, a área de harmonização arofacial, melhor do mundo, está aqui no Brasil. Olha, doutor, quando a gente fala de harmonização facial, as pessoas ficam em dúvida. O que é harmonização facial na realidade? O que é? O que a gente tem que fazer para harmonizar a face? Quando a gente fala em harmonizar, a gente está falando em trabalhar o que é belo, em deixar mais bonito, em deixar mais agradável. Isso vale para a música, vale para a arquitetura, isso vale para o nosso rosto também. Então, às vezes, você tem o rosto todo delicado e o narizinho, às vezes, é um pouco desproporcional. A gente vai dar uma empinadinha, dar uma refinada. Sem cirurgia. Sem cirurgia. É cinco minutos. Cinco minutos você faz um nariz, cinco minutos você faz uma boca. Às vezes, a pessoa tem a boca muito fininha, não consegue nem passar o batom direito. A gente vai lá e dá uma boca para a pessoa. Isso daí trabalha não somente a estética, mas a gente consegue trabalhar a autoestima e o estilo de vida da pessoa. Tem gente que cura trauma através da harmonização. Alguma coisinha que você mexe. Isso daí muda a vida da pessoa. Bom, então, com tratamentos não invasivos, você consegue mudar a nariz, a bochecha, são preenchimento, botox, tratamento da pele, tudo é harmonização facial? Tudo. E sem um pós-operatório agressivo. Tem pessoa que sai do consultório e já sai trabalhando no mesmo dia. Você vai fazer, por exemplo, desoxicólico para tirar papada, ou vai fazer uma mandíbula. Dia seguinte, a pessoa está tranquilinha para ir para o trabalho. E agora estou ao lado da Denise, que é uma das profissionais que vai prestar atendimento aos clientes aqui na Viva Clinic. Você vai fazer o tal do tratamento de melasma, que diz que é exclusivo aqui da clínica, Denise? É isso mesmo. É um tratamento que não descama a pele, ele não agride, ele trabalha saúde com o bem-estar, ele trabalha a pele de dentro para fora e de fora para dentro. Sem agredir, sem machucar e sem deixar a pele ardida. É um tratamento com uma nanotecnologia nova, junto com todo um tratamento de rejuvenescimento da pele. Bom, agora a curiosidade que toda mulher vai ter, demora para sair a mancha? Isso depende do tanto que a pessoa já usou de ácido, porque o ácido é super contraindicado para o melasma, que é uma coisa que não é muito difundida. Então, quanto menos ácido a pessoa usou, mais rápido é o tratamento. Legenda por Sônia Ruberti